Não achei que a gente falaria de livro de cowboy de novo tão cedo, por mais que eu ame a trope e o tema. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, vamos conversar hoje sobre Swift Unsettled, que é a sequência de Feita Pra Mim, da Laila Sage. Esse livro aqui tá pra vir pro Brasil, eu acredito que já em 2025. E pra ser sincera, eu nem acabei esse livro, faltam 100 páginas pra eu acabar ele. Só que assim, eu fiz o meu café, eu tô de pijaminha e eu pensei, vou sentar e vou falar com vocês, porque esse livro me deixou, até o momento, com sentimentos diferentes, pra se dizer o mínimo. Nesse livro aqui a gente tem a Ada, que é uma designer de interiores, e a gente tem o Wes Ryder, que é irmão da Amy, lá do primeiro livro. E aqui a gente tem uma dinâmica que, pra ser bem sincera, não é das minhas favoritas, porque eu não me identifico muito com ela na minha vida real, vamos dizer assim. Que é o gato cachorro, né? Ela é o gato preto, rabugento e tudo mais, e ele é o golden retriever. É um grumpy sunshine invertido. Só que, dependendo do livro, isso pode ser muito mal executado. Nesse caso, não foi. Aqui a gente tem uma personagem que ela é muito tímida. E a timidez dela, justamente por ela ter vergonha e não se achar boa o suficiente e tudo mais, acaba fazendo com que ela se exclua de situações. E é aí que eu me identifiquei. Porque eu sou muito tímida. Pode não parecer, mas assim, eu tô falando de frente pra uma câmera. Se fosse falar pra uma pessoa que acabou de chegar aqui na minha frente, e quer que eu fale sobre livros, eu não vou ter a maior desenvoltura. Então, eu já sou um pouco introvertida, eu já sou um pouco tímida. A minha diferença em relação à personagem é que eu não sou o Grumpy, eu sou o Sunshine. Então, tipo, é aí que se choca o momento. Porque muitas vezes, quando ela tá nesse momento de introspecção e de insegurança e tudo mais, ela fala de formas que, se você interpretar não conhecendo ela, você vai achar que ela foi grossa. Só que, na verdade, é só ela sendo insegura. Então, até aí tudo bem. A gente tem eles, então, começando a trabalhar na casa ali principal da família, que é a antiga casa, na verdade, em que o pai do Wes e da Amy e do Gus morou na infância dele. E aqui a gente tem, basicamente, eles participando desse processo de renovação da casa. E a Eida, ela tem esse monte de questão porque ela saiu de um relacionamento hipertóxico. Então, aqui a gente já percebe o motivo, vamos dizer assim, da insegurança dela, da autoestima baixa dela. O tempo todo ela tá se questionando por que ele tá afim de mim, mas... Eu não sou nada demais, ela se coloca muito pra baixo. E entendendo um pouco mais a dinâmica do relacionamento dela com o ex-marido dela, a gente já entende pouco que essa é a razão de como ela tá agindo dessa forma atualmente, de não se achar boa o suficiente, etc. E aí, quando ela encontra um cara que respeita os limites dela, que não força nada, que é educado, que é querido, ela fica, tipo... Ela fica realmente chocada no momento em que ele prova isso pra ela. E são, assim, momentos bem banais, vamos dizer assim, porque são momentos em que o que você espera é que ele haja de acordo. E ela fica chocada, ela fica, tipo, nossa, ele não forçou nada, ele não desrespeitou os meus limites, ele não me pressionou pra nada, sabe? Então, é muito interessante essa quebra de expectativa dela, porque eu também me identifico. Ai, que ódio! Depois que você passa por alguns relacionamentos, ou, na verdade, nem alguns, mas no quesito de... Depois que você tem algumas decepções amorosas, seja com date, seja com namoro, o que seja, a coisa desgasta um pouco, você acaba perdendo um pouco a fé. E aqui é um livro em que ela justamente quebra a expectativa errada que ela tinha de conhecer só caras ruins e só caras que não correspondem ao que ela procura e etc. E esse livro, essa questão foi um tapa na minha cara, porque eu tenho ficado... Se eu paro pra pensar, eu fico muito bitolada, mas eu não tenho ficado muito contente com relacionamento em 2000, nos anos 2020, vamos dizer assim, porque tá tudo muito diferente, a pandemia influenciou muito na forma como a gente se relaciona, e vê uma personagem que vem carregando, não por causa da pandemia, nesse caso, obviamente, mas por causa de experiências passadas, vem carregando essa ideia de que nenhum homem vai respeitar ela, e que não existe um cara que vai corresponder às expectativas dela, e que não vai forçar a barra, de forma geral, que vai ser realmente alguém, uma pessoa querida, uma pessoa boa, ela quebrando a cara com isso, tipo, percebendo, não, pera, o Wes não tá sendo querido porque ele quer algo de mim, ele não tá sendo querido porque ele quer... Não, ele tá sendo querido porque ele é simplesmente uma pessoa querida, ele é uma pessoa boa. Então, é muito interessante isso, porque a gente vê o Grumpy Sunshine invertido, né? Ela toda insegura, ela passando por todas essas questões, ela sendo mais retraída, até com as outras meninas, que eu já vou entrar nesse tópico, porque também foi outra coisa que me socou na cara de um jeito, que eu fiquei, gente, eu vou levar pra terapia. Mas a gente percebe quando tem esse caso, né, do Grumpy Sunshine invertido, a gente percebe que inverte realmente os papéis, no sentido de, tipo, assim, ele é muito mais leve e ele também tem a carga dele, tá? Porque a gente descobre logo no começo do livro que ele lida com depressão, então, ele tá se cuidando e tudo mais, tá tomando remédio bonitinho, mas isso também é uma coisa que traz uma carga pra ele. E é justamente uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender sobre a depressão, é que realmente não é algo que você enxerga fisicamente, assim, com facilidade, sabe? Ele é a pessoa mais divertida, mais leve, mais engraçada da família, ele é o, sabe, o Golden Retriever máximo, só que ele lida com isso por dentro, sabe? E a diferença é que ele não deixa isso transparecer com muita facilidade. Então, vê ele se abrindo pra Eda e também comentando algo profundo sobre ele quando ela também faz isso pra deixar ela confortável, sabe? Ai, sem condições, mas enfim. O segundo tópico, que foi de fato o que me pegou nesse livro aqui é que a Laila Sage, a autora, ela soube construir muito bem essa personagem, porque uma das coisas que eu mais odeio em livro de romance é quando eles fazem parte de uma série de livros, no caso aqui, né, Rebel Blue, a série aí, e todas as personagens principais e todos os personagens masculinos são iguais quando você chega no livro deles. É uma coisa que me incomoda muito, e eu já percebi isso em algumas autoras, mas nesse caso aqui a gente não tem isso, tá? No primeiro livro a gente tem a Amy, que é... Ela é sensacional! Ela é sensacional! E ela é divertida, e ela é cheia de vida, e ela é animada, e aqui a gente tem o completo oposto. A Eda, ela... Ai, que ódio! Ela não queria ser como as outras garotas. A Eda, ela... Ela se auto-intitula como não sou como as outras garotas. Porém, ela só diz isso, e ela mesma faz a reflexão, nessa altura do campeonato do livro, ela faz a reflexão de que ela não é como as outras garotas, mas na verdade é que ela queria ser como as outras garotas, só que ela nunca conseguiu, porque ela não tem facilidade em fazer amizade, ela nunca conseguiu fazer uma amizade duradoura com outra mulher, Então, quando ela tem um momento ali que elas fazem uma Girls' Night, fica bem claro isso, fica bem claro que as outras personagens ali entre si têm a conexão, e que ela, pela primeira vez, não se sente excluída do grupo, ela não se sente... E a autora reforça muito isso, nessa questão de... Eu vou até ler essa passagem, porque eu achei muito interessante, eu achei... E eu me identifiquei muito, e eu já vou explicar por quê. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Eu construí... muralhas ao redor de mim mesma. Eu não priorizei cultivar amizades femininas, eu adicionei a minha marca de não sou como as outras garotas, e decidi que não gostar de Taylor Swift, não usar maquiagem, e só ouvir bandas indies obscuras, seria a minha personalidade inteira. Tudo isso pra me distrair do fato de que o que eu realmente queria era ser exatamente como as outras garotas. Eu me identifiquei com essa parte, porque eu sempre me mudei muito de cidade, e consequentemente eu nunca tive, nunca consegui cultivar muitas amizades a longo prazo, porque se for parar pra pensar, a cidade que eu morei por mais tempo foi por cinco anos. Então eu nunca passei muito tempo na mesma cidade. E é interessante ver isso aqui, porque eu lembro que no ensino médio, até antes, vai, na sétima série, justamente por ter essa dificuldade de fazer amizade e de manter a amizade, eu me enquadrei, eu me coloquei nessa caixinha de não sou como as outras garotas, e tentava ouvir músicas diferentonas, enquanto minhas amigas estavam ali na época ouvindo, sei lá, sertanejo universitário, eu falava, eu não ouço isso, eu ouço Arctic Monkeys, eu ouço Paramore, eu ouço bandas indizinhas, eu ouço 9,875. Gente, no ensino médio, a minha religião era 9,875. E hoje em dia, eu vejo a forma como isso me refletiu na eu de hoje em dia. Por quê? Teve muita experiência de garota pra garota que eu não tive. Por exemplo, eu tô descobrindo agora como me maquiar. Porque antigamente, eu só vou me maquiar se for a maquiagem do Tumblr, se for aquele olhão esfumadão, e nem isso eu fazia, entendeu? Eu ficava de cara lavada. Então foram experiências que eu acabei perdendo, vamos dizer assim, e agora só de velha que eu abracei a ideia. Porque, gente, pra vocês terem uma ideia, eu já fui a pessoa que não gosta de Taylor Swift, tá? Eu fui essa pessoa. Então, é muito interessante ver isso, e eu nunca me senti tão representada nessa área muito específica. Foi justamente na minha adolescência e nenhum livro tinha tocado nesse tópico ainda, de não ser como as outras garotas, porque você quer ser exatamente como as outras garotas. E refletindo sobre isso, eu percebo que muitas das experiências que eu poderia ter tido na adolescência, de me maquiar, de comprar roupas que eu realmente gosto, ou de abraçar a ideia de ser como todo mundo. Não. Eu queria ser diferente. Eu queria ser a garota solitária que usa moletom e tá no Tumblr 24 horas por dia. Sabe? E, tipo, não é porque eu gostava. Esse é o ponto. Não é porque eu necessariamente realmente gostava 100% da estética. No caso de Night in 75, Tumblr e Paramore, eu gostava. Só que eu não precisava fazer disso toda a minha personalidade, porque eu era mais do que isso. Eu não gostava só de Paramore. Eu gostava de Justin Bieber. Eu gostava de Jonas Brothers. Eu gostava de Hannah Montana. Eu gostava de Feiticeiro de Every Place. Eu gostava de ver Disney. Eu ainda gosto de ver Disney. Então, tipo, quando eu abracei somente um lado dos meus gostos, eu deixei muita coisa desfalcada do lado de cá. Então, eu percebo que isso se liga muito com o que eu falo nas sessões de terapia que eu tô fazendo ultimamente. pra mim é muito difícil não delimitar isso, não me classificar dentro de uma caixinha. E esse livro colocou... Parece que veio na hora certa pra mim, porque, como eu falei, as últimas sessões de terapia foram nessa temática. E quando eu li isso, essa questão de não ser como as outras garotas, eu fui direto pro meu passado ali no ensino médio, em que parte daquilo eu gostava, mas parte eu fazia pra caber dentro dessa ideia de que, pera, eu não consigo fazer amizade, então eu vou tentar ser a garota que não quer ter amigas mulheres. Sabe? Assim, ensino médio eu não digo nem primeiro, segundo e terceiro ano, porque nessa época eu tive amizades incríveis, mas, tipo assim, sétima e oitava série, que foi a época que os meus hormônios adolescentes foram, assim, pra casa do caramba, que foi o momento que eu mais me sentia insegura, o momento que eu tava com a minha aparência, assim, eu não gostava do que eu via no espelho, e eu tava muito frustrada, e os meus hormônios, assim, uhul, sabe? Então, eu lembro vividamente disso. E eu achei interessante isso ser abordado no livro, porque eu acho que isso traz uma carga interessante pra personagem, porque ela não fica só ah, eu sou rabugenta e ponto final. Não, a gente tem uma explicação, a gente tem explicação em diversos pontos, em diversas áreas da vida dela. A vida amorosa por causa do ex-marido escroto, na vida de amizade, porque ela nunca conseguiu ter uma experiência boa, de fato, com amizades femininas. Então, é... ver isso tudo, acho que só amarra mais ainda a personagem, deixa ela mais tridimensional, e não deixa ela semelhante às outras personagens dessa história. Então, ver ela, por exemplo, saindo desse primeiro rolê entre as garotas, e falando, pela primeira vez, eu não me senti excluída, não me senti isolada, por mais que elas já se conhecessem antes de eu conhecer todas elas, eu ainda não me senti excluída, eu fui incluída, eu me senti parte do grupo. E é muito interessante isso, porque a gente quer pertencer, a gente... O ser humano é um ser coletivo, sabe? Eu acho que a ideia de pertencer, de fazer parte de um grupo, principalmente na adolescência, é gritante, é algo que... Você não quer ser excluída no grupo, você não quer ser a última a ser escolhida na educação física, sabe? Sei lá, esse livro eu não tava me identificando com a personagem principal até chegar nesse ponto, porque como eu falei, eu sou o Super Sunshine, eu sou tímida, mas quando eu me solto, eu consigo me extrapolar, sabe? Então, eu não tava me identificando com a personagem, mas quando ela tocou nesse assunto, eu falei, caraca, como é possível? Como é possível não me identificar com o resto, mas com esse ponto, ela destrinchar o meu cerebrozinho e falar, olha só, e aí, o que você vai fazer sobre isso? Então, tá sendo uma leitura interessante, como eu falei, faltam aí 100 páginas pra eu terminar, e eu não sei ainda o que vai acontecer, o romance delicioso, tá? A gente tem que levar em consideração que existe, existe um certo apelo no Grumpy Sunshine, é... oposto, né? Quando ele é o Sunshine e ela é a Grumpy. Então, tem um certo apelo quando é bem executado, e eu acho que a Laila Sage consegue trabalhar muito bem isso nos personagens, porque ela só não joga isso. A característica do personagem é ser Grumpy. Não, ela traz justificativa, ela traz carga, ela traz uma coisa que enriquece o personagem. é... E eu acho que... Sei lá, eu acho que o romance ela sabe trabalhar muito bem, isso eu não posso deixar de notar, tanto no primeiro livro quanto nesse, de formas completamente diferentes, tá? Porque aqui ela não quer. Os dois, eles... O carinha, o Wes, ele tá já caidinho nela, mas ela tá muito reticente justamente pelas experiências do passado dela. Então, ela não é tão fácil de... de entrar, de deixar uma pessoa entrar, vamos dizer assim. E o Hot, muito bom, até agora teve... Hum? Mas o desenvolvimento do romance inteiro tá muito bom. É... O Wes também é um tópico sensível, eu só quero abraçar ele, porque ele é muito fofo, ele é muito divertido, ele... Ele é fofo, ele faz as coisas pela Ada, pela Ada, que você fica tipo, cara, é isso, entendeu? É isso! E... Enfim, como eu falei, não sei como isso vai se desenrolar, eu espero que não tenha um término de terceiro ato, que as pessoas falam, que é tipo, quando falta, sei lá, 50 páginas pra terminar, do nada eles terminam por causa de alguma coisa, espero que não aconteça isso, mas se acontecer também e for bem executado, eu passo o pano. É... E... Enfim, tá muito bom, eu acho que eu vou dar... Não sei se eu vou dar cinco estrelas, mas umas quatro e meia, ou talvez eu não favorite, ou talvez eu favorite, eu não sei, faltam cem páginas, muita coisa pode acontecer em cem páginas. Enfim, eu gosto também como a autora dar indícios dos outros casais nos outros livros, nos livros anteriores. Então, por exemplo, no primeiro livro, você já sente um sabor do terceiro livro, que é o livro da Ted. Eu não vou dizer nem com quem. A Ted é a melhor amiga da Amy, que é a personagem principal do primeiro livro. E a Ada é amiga da Ted, entendeu? Então, tipo assim, essas conexões. Mas, enfim, espero gostar do final desse livro. Espero que o terceiro livro venha, fique disponível logo na Amazon, porque ele tá muito caro. Ele tá muito caro e eu preciso ler a sequência. Mas, enfim, até então, tô gostando muito. Eu espero que a editora que tá trazendo aqui pro Brasil traga logo esse livro pra cá, porque ele é muito bom. E eu acho que é isso. Eu precisava falar sobre isso, porque realmente foi um tópico que até então eu não tinha visto em outros livros. Então, vamos conversar sobre essa questão de ser ou não ser como as outras garotas, porque eu acho que isso começou a ser muito mais falado nos últimos anos. E até então, parece que não era algo a ser conversado. E agora, todo mundo tá abraçando a estética, né? De você usar laço, sim. Gostar de rosa, sim. Não ter vergonha de ser como as outras garotas, sabe? E ser garota de garota, sabe? De não passar perna, de não ser amiga furar o olho e etc. Estão até falando em um tal de, eu vi na rede vizinha esses dias, girl code. Não tem o bro code? Girl code agora. Então, é bom poder me sentir à vontade o suficiente pra explorar essas coisas também. Podia ter feito isso na minha adolescência, não ter me privado disso. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu dei antes, de aprender maquiagem. Podia ter aprendido isso na minha adolescência, teria me poupado muita energia gasta com isso hoje em dia. Mas também, com a cabeça que eu tô agora, também é interessante de explorar. Então, não é uma... Não é uma perda, vamos dizer assim. Então, sei lá, até porque a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha na gente mesmo, né? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar sobre isso aqui embaixo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! E aí, e aí, e aí, e aí, Tchau!